Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Wee, e oi pessoal, tô aqui com mais um vídeo de exposição de mods Wee, cê tá doido? Cê tá no server de Skyward Sim gente, é um mod que dá pra entrar em servidor com ele Nossa, sério, e que mod que é esse? É o dos rabo Rabo? Aham, Tails, chama Tails, caudas, alguma coisa assim, né, que adiciona caudas Olhem aqui, ó, cê vai apertar E, vai vir em Tails, Editor, e vão ter várias caudas Olha isso gente, olha aqui, ó, tão vendo? Aí cê edita sua cauda, tem cauda de raposa, de dragão, de... que que é esse aqui, ó, acho que é de tigre E de leão, e tem mais? Tem, e de débil, débil deve ser, ah, sei lá, não sei o que é de débil Enfim, tem muito aqui, ó, tá vendo? E dá pra mudar a cor Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse mod é muito legal, gente Olha, deixa eu falar aqui com vocês Pé, eu vou mostrar primeiro, eu tenho que falar com o rabo, né Porque sem o rabo não tem graça, tem que colocar o rabo aqui, meu Coloca o rabo, vamos ver que cor dá pra dar pra fazer, ó Cê clica aqui em Edit, primeiro aqui E vamos mudar a cor Vamos colocar o rabo cor Tem que combinar com a minha luva, vou colocar vermelho Aí eu coloco meio... não, tá muito... aí, vermelho tudo Aí eu pego isso aqui e deixo mais vermelho ainda Só coloco um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais style E essa musiquinha é muito chata do Minecraft Meu pai amado Enfim, vamos voltar pra próxima editor Ahn... tá, beleza, agora falta 33 33 é o final do rabo, vou colocar um... Deixa eu ver... assim tá bom Vamos colocar o de nove caudas Aqui tem o Foxtail, Twin Tails e Night Tails Isso aqui é duas caudas, isso aqui é nove caudas Deixa eu contar mesmo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove caudas mesmo, olha Então, gente, esse mod é o seguinte Ele tá na descrição, é da versão 1.7.10, né É... ui, mas todo mundo vai me ver com esse mod? Não Só quem tiver o mod instalado também, entenderam? Então, é bem simples Tal tutorial de como colocar mod no seu Minecraft É só você baixar o Forze 1.7.10 E colocar o mod lá dentro E pronto, jogar Como se fosse opt-fine, essas coisas, entendeu? E vamos continuar aqui Eu quero fazer uma cauda mais bonitona Nós fizemos aqui a... a de raposa Vamos fazer a de dragão que cor Vamos fazer a de dragão verde A verde é legal, hein Vou colocar esse verde assim, meio claro Esse aqui eu faço o quê? Ai, não tem muita cor essa aqui, gente É só uma cor mesmo Olha aqui a de dragão Imagina, gente, você chega assim Perto do cara e... Vamos matar tudo Eu acho que o cara fica com medo, né? Ah, mas só se ele estiver com mod também Então, se ele estiver usando também não vai ficar com medo Enfim, vamos fazer outra causa Eu não vi as outras, só tinha visto essas duas De dragão e de raposa Vamos colocar aqui a do tigre O tigre é verde Ah, só tem a terceira cor Beleza Vamos colocar o verde aqui E aqui nós colocamos vermelho Vermelho Olha, de acordo com o que eu li no fórum Tem mais de 16,7 combinação de cores Sabe, assim, meio fraquinha Tudo isso é combinação de cor Vou colocar um bem louco aqui Olha só Preto e verde, olhem isso Cê é louco Mas peraí, parece que tem um caju na minha traseira Olha isso Um caju, credo Esse aqui é feio Eu gostaria de dragão Deixa eu ver essa aqui, devil tail Essa parece ser louca, hein Nossa, esse eu pareço um rato Olha isso Pareço mesmo um rato Deixa eu ver como faz pra arrumar ela Vamos colocar uma cor bem louca Coloca vermelho aqui Bem vermelho mesmo Tem que colocar tudo apagado Pra ficar escuro Nossa, agora sim, hein Tô parecendo um ratão 2000 Deixa eu ver outra coisa Eu já mostrei a devil Agora falta qual? A note No que? No tip Sem tip Ah, é a devil normal Não tem como mudar a cor Hum, deixa eu ver Export Deixa eu ver aqui isso aqui User home Export to Beleza, isso aqui é pra exportar pro seu PC Eu acho E deixa eu ver aqui mais Live prévio E reset Isso aqui é pra você resetar todas as cores Podem ver aqui, ó Vai ser resetada as caudas E olha essa preta Ah, não foi resetada não Resete Ah, volta pra cá Beleza Então, gente O mod de hoje foi isso Vocês não brinham comigo Porque é rápido Só que eu precisava mostrar pra vocês isso aqui Então, eu conto com o apoio de vocês, né Porque sempre que tiver atualização, assim Não é bem atualização do Minecraft, né É um mod mesmo É um mod isso E vocês gostarem de coisas assim Tipo, coisas simples Só que feroz, entendeu Que muda as coisas no Minecraft Vocês deixem seu like Pra me apoiar Pra trazer mais Beleza Então é isso, gente Valeu Falou E fui